O voleibol entre amigos Pato Branco começou em 2017 com apenas 6 amigos. Depois vieram os demais. Hoje, são 60 integrantes. Começou basicamente no ginásio antigo Enxeta, que hoje é outro polo esportivo. E daí a gente começou a brincar entre amigos, pegando gosto pela coisa. E daí viu que ficou mais sério esse negócio. E aí a gente começou a querer participar de competições, querer já ter um treinador para adaptar melhor os treinos. Pedro faz a função de central no time. Foi um dos atletas que chegou depois. Já está há 3 anos com o grupo. Joga vôlei a 7. Eu sempre gostei de jogar vôlei no colégio, sempre jogava na educação física. Era o meu esporte que eu gostava, me identificava. Mas treinar e me dedicar mesmo ao vôlei começou na faculdade. Na faculdade eu descobri o grupo e me chamaram para treinar, porque eu jogava mais como um hobby, um dia ou outro, para fazer um esporte. E aí eles falaram para eu vir treinar, para ver como eu ia me sair. E estou até hoje, sabe? Me despertou uma paixão enorme pelo time, pelo esporte, em competir. E não me vejo largando tão cedo o vôlei. Cada um tem uma profissão. O Danilo Lopes, por exemplo, é engenheiro civil. Na quadra, atua na função de levantador. O amor pelo vôlei sempre fala mais alto. A gente está aí nesse corre, às vezes até se banca para jogar. Tenho certeza que tem muita gente que faz isso aqui. E tenho uma gratidão enorme por essa equipe, pela evolução que eles tiveram. Por não ser só a Pato Vôlei, que está dando oportunidade, mas sim outros grupos que estão abrindo mais o leque de oportunidades aqui da cidade. Isso que é bastante importante, né? Abrir oportunidade para quem tem essa vontade também de praticar o esporte. Exato. E o VAPB tem as portas sempre abertas para quem tiver interesse, para quem quiser praticar o vôlei. Nós temos duas equipes, o A e o B. Então, tenho certeza que em uma delas, todo mundo vai se encaixar. Os treinos acontecem em horários desafiadores. Mas o amor pela modalidade não desanima ninguém. Nós treinamos no domingo e na quarta-feira. É das 10 da noite à meia-noite. E daí no domingo é um pouco mais cedo, que é das 5 às 7. Daí tem o pessoal da base também, que treina na segunda, na terça e na quinta-feira também. E daí às vezes a gente está junto lá também. O mesmo horário também, 10 da noite até meia-noite. Que a maioria do pessoal é estudante, então tem que sair da faculdade, vir para o treino. Então é um pouquinho mais complicado. Mas a gente tenta conciliar. O projeto cresceu tanto, então vieram as competições. Liga Oeste, participamos. O campeonato municipal em 2019, ficamos campeões. E como a ideia do grupo é o voleibol entre amigos, então a gente decidiu unir a diversão com o prazer de jogar, se encontrar na quadra. É um momento para se divertir mesmo, e sem deixar a competitividade de lado também. O ano passado nós fizemos um campeonato feminino e um masculino também. Então isso já deu um renome para o nosso grupo. O voleibol entre amigos, Pato Branco, está em processo de associação. Tudo está sendo finalizado. Com o CNPJ, facilitará a busca por recursos para ajudar nos gastos mensais. A gente tem o custo hoje da quadra, né? Então que é um custo para nós bem alto hoje em dia. Então como a gente tem no grupo atletas de entre 60 atletas, mais ou menos, categoria masculino, é cobrado um valor mensal até por esse custo do material, da quadra, tudo isso. O experiente técnico Alessandro de Almeida não tem dificuldade para treinar o grupo, apesar das diferentes idades. Eu divido o treino conforme a posição, então eu puxo um pouco mais para os mais jovens, né? E segura um pouquinho, porque tem até um pouquinho, a idade é um pouquinho a mais, né? Mas o pessoal que chamam de master tem muita força de vontade e acaba igualando os treinos. Então, tá legal. Então vamos às notas. Dedicação e regularidade aos treinos, 10. Organização, 10. O professor se enche de orgulho. E eles são muito organizados, muito organizados, é impressionante a organização deles, sabe? Eu fico até impressionado, eu dou parabéns para eles, sabe? Muito feliz. Um orgulho, então. É um orgulho. É um orgulho dos meninos, porque eles são muito esforçados. Tanto para treino, quanto se organizando em campeonatos, é impressionante, eu fico impressionado. E está formando uma estrutura muito grande em volta disso. E hoje é uma equipe que praticamente abastece o pato vôlei, tá? O adulto da cidade, né? Que disputou jogos abertos e tudo mais. Os principais saem dessa equipe. Eu fico muito feliz disso. Muito feliz mesmo. Com o esporte, não poderia ser diferente. Afinal, ser um atleta exige muita disciplina e dedicação mesmo. Para quem pretende treinar e patrocinar, os contatos são os mesmos. Se tiver interesse em participar, começa treinando. Se não souber nada, também pode ir lá aprender desde a base. A gente vai ensinar a questão de como fazer um fundamento. Então, a gente está aí para acolher mesmo, sabe? Então, é bem... A gente quer fomentar o vôlei na cidade, né? Fazer com que o vôlei cresça, né? Não só as outras categorias, né? Esportes, mas fazer com que o vôlei também fique bem renomado na cidade. Deixa um contato, então. O meu contato, então, é o 46991137017. Pode procurar a gente também pelo nosso Instagram, vôleibolpatobranco. E a maioria do pessoal também já conhece a gente, então já pode chamar pessoalmente ou vir junto que a gente vai acolher. Então, Pedro, como você define o esporte? Ah, o esporte é sensacional, assim. Não só pela parte física mesmo, mas também eu acho muito o aspecto social, sabe? Desde que eu entrei aqui no VAPB, eles me acolheram muito bem. Fiz amizades incríveis, conheci muitas pessoas e a gente é muito unido. Fiz amizades incríveis, conheci muitas pessoas e conheci muitas pessoas e conheci muitas pessoas e conheci muitas pessoas.